E continua no Instituto Médico Legal de Aparecida de Goiânia o corpo do auditor fiscal encontrado nu e enterrado em uma casa. A polícia conseguiu entrar no imóvel depois de desconfiar de uma possível amante. Lembrando que o carro do homem foi encontrado em uma cidade lá do Maranhão, ou seja, ele é funcionário, servidor da Prefeitura de Aparecida. O carro dele foi encontrado no Maranhão e o corpo dele aí enterrado nessa casa. Douglas Fernandes vai trazer agora os detalhes pra você. A casa onde o corpo do auditor fiscal foi encontrado fica na região leste de Aparecida, nesta área isolada do setor Planície. O lugar é bastante simples. Segundo os vizinhos, o imóvel foi alugado há apenas três meses por uma mulher que evitava sair de casa. Lindomar Modesto de Souza, de 51 anos, foi encontrado sem roupas e enterrado no quintal. A polícia só desvendou o crime depois de cumprir um mandado de busca e apreensão na residência. Lindomar desapareceu na quarta-feira da semana passada, depois que saiu de casa para ir para o trabalho. A família começou a ficar preocupada depois que ele parou de atender as ligações de celular por volta das quatro e meia da tarde. Oito dias depois, a polícia encontrou o corpo de Lindomar nesta casa, onde supostamente a amante dele morava. A perícia ficou aqui por várias horas. A casa, inclusive, agora está trancada com um cadeado. As luzes estão ligadas e a polícia tenta encontrar informações que leve até essa mulher, que é a principal suspeita de ter cometido o crime. O carro do auditor fiscal foi encontrado na cidade de Carolina, do Maranhão, a 1.200 quilômetros de Aparecida de Goiânia. Testemunhas afirmam que o veículo foi deixado em frente a uma academia na segunda-feira por dois homens. Ele passaria por exames para tentar encontrar impressões digitais de possíveis suspeitos. A gente coletou algumas impressões digitais externas no veículo. As impressões externas podem ser de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode passar e pôr a mão no veículo. E a gente está aguardando o profissional abrir o veículo para que a gente possa adentrar o veículo para procurar algumas impressões internas mais específicas dentro do veículo. Segundo o IML de Aparecida, o corpo de Lindomar estava em estado avançado de decomposição. Lindomar Modesto era bastante conhecido na cidade. Ele era servidor público há 30 anos e estava prestes a se aposentar. DatCommunar Modesto Ribeiro. Obrigado.